Beleza, beleza, aqui é o Kalisto Fui, mais uma vez com o Pokémon Master e X, saiu a atualização de dezembro, a última do ano Então já peça seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para mais E vamos aqui apresentar o Champion Kalim Já fica aquela questão, o seguinte O seguinte, vai existir, eu quero explicar o seguinte Espere, tá, por isso, pelo que eu entendi, vai ser comum Eles vão relançar, eles vão lançar O que eu estou entendendo é que eles vão lançar o personagem principal, principais Como campeões, porque tá vendo aquela, ele tem Manager e Champion Isso é o mesmo, são temas do mesmo estilo, entendeu Você não existia personagens principais e campeões Só existia personagens principais ou campeões Agora eles estão lançando personagens principais e campeões Isso aí, isso aí gera aquela dúvida Eles vão relançar o personagem, sabe que vai ser tudo mais defeito? Espero que só saia lá para março, depois março, quando eu me restabelecer em gemas Porque eu vou gastar nessas unidades Então cara, fique ligado, eles lançaram um novo tipo de forma alternativa E cara, por essa eu não esperava, cara, um Green Ninja Shine O ruim, que muita gente deve ter achado Que vai ser suporte, tá, ele vai ser suporte Não vai ser Strike, nada do gênero, não, não vai ser ofensivo E legal, ele botaram tipo Dark Seta E muita gente tá falando, cara, eles são a mesma coisa Só que não entendi Não, eles não são a mesma coisa Eles são duas unidades diferentes Dois pokémons diferentes Dois que estão de status diferentes Só que eles têm praticamente Uma passiva Que tem um nome diferente para cada um Mas tem efeitos iguais Que é praticamente mudança de tipo para eles Cara, para mim é como se fosse usar o Protein Não tem o Protein deles? Eles não tem habilidade de Protein? Que muda o tipo deles? A minha dúvida é se dá para trocar esses tipos Mais de uma vez durante a batalha Essa é a minha dúvida Entendeu? Essa é a minha dúvida Você só pode trocar uma vez Ou mais de uma vez E isso aí é preocupante Em questão da forma de usar eles Mas vamos deixar isso para quando eles lançarem Vem a showcase, essa coisa, né? Vou trazer o máximo de conteúdo que eu puder deles Eu vou atrás deles, sem dúvida Estou com 100k Estou com 110 mil Schemas Vai ser loucura não ir atrás deles Mas Master Fake é a prioridade Minha aqui no canal Estatus de defesa de 150 Muito bom Ele é muito mais focado em físico do que em especial Não muda muito Se não me engano, abaixa só um pouquinho Cerca de 20 pontos na defesa Então ele é um ótimo suporte sim Não tem tanto HP Mas justo Porque o Greninja em si Ele não é suporte Ele é muito papel mesmo No jogo principal Então Era bem confuso Um Greninja suporte na minha opinião Mas eles fizeram isso E vida que segue Provavelmente ele vai precisar De pote na minha opinião Mas a gente A gente vê mais para frente A gente se preocupa depois E aqui ele vai ser a 2 de dezembro Isso vai ser na sexta-feira É sexta-feira? É sexta-feira É sexta-feira É sexta-feira Aí é o primeiro É Vai ter giro de banner Então se prepara Vamos gerar no lançamento Estou fugindo pra caramba Posso sofrer Se precisar zerar o banner Posso sofrer Mas eu vou Não tem Não tem porquê não ir Eu acho que ele vai ser Eu acho que eu vou deixar ele ser de 50 Pra garantir que ele seja top E ele é o Carlos Bride Ele é o orgulho de Carlos Que é aquela questão É o power up No lado físico Aumenta o ataque físico E reduz o golpe físico Então Usar Serena Champion E Karen Champion juntos Não é Uma coisa Tipo assim A ser descartada Tá Eles estão fazendo isso Gostei que Só lançaram 2 Só Eu queria que fosse 1 Não gostei tanto assim não Eu preferi que só fosse 1 Mas eles lançaram 2 E estão lançando 2 Que dá pra funcionar juntos Então A balança Está equilibrada A princípio Na minha opinião Mas não é justo Não é justo Aí vamos falar Sobre as passivas Aqui Os movimentos dele Aqui Eu achei engraçado É mesmo que o poder Só que em ordem diferente É o mesmo movimento Que tem A Serena Mas em ordem diferente Tem habilidade E tem body move Também Diferente Mas nesse caso Vou explicar depois Vamos falar das passivas Primeiro aqui Ele como tipo dark É o tipo original dele Ele tem Recharge Strike 9 Que Muda o move gate Muda o move gate Em 1 Quando bate no ataque Então Se ele tem um ataque Em um move strike Ele muda Então tipo Eu acho Justamente Antes de usar Tipo seja Parece que quando eles usam Tipo que é o tipo dark Se ele usa o golpe do tipo água Ele muda para o tipo água E se ele usa o golpe do tipo dark Ele volta para o tipo dark E isso acontece também com a Serena Eu só não sei se isso vai ser frequente A minha dúvida é só Evite essa Você vai definir O tipo dele Só uma vez Que nem costuma ter Que nem o Signa Sweet Steven Que muda Ele vira uma das quatro formas Somente uma vez Que nem o Gladion Que ele muda o tipo Dele Somente uma vez A única dúvida Que gira Em torno a isso Porque temos também Tipo o Hilbert O golpe dele Continua sendo Tipo inseto Mas ele causa super efetivo Em água Em fogo Em elétrico Em gelo Em inseto Inseto já normal Então tipo Como é que vai funcionar isso? É isso que é a minha dúvida Mas vamos ver Quando for lançado Na verdade Então tipo Ele causa isso Então no tipo dark Eu tenho que usar o brutal swing Então ele causa Não sei se vai recargar a três Porque ele vai bater em três De uma vez Essa é a dúvida E tem o imprevisto Que é interessante Ele no estado dele Não é reduzido Da forma dark Já na forma Do tipo água Ele perde Questão de redução De coisa De status Mas ele ganha Ele não pode sofrer Com status condition Não pode sofrer Com poison Com paralisia Entendeu? Esse tipo de coisa Já ele troca Aquele ali Pro outro aqui 30% de chance De restaurar o HP Quando ele acerta o move Então quando O move É multi strike Ele tem 30% De restaurar Em cada hit Ou seja Ele tem até Não estou somando Mas não é bem assim que funciona Mas ele tem até 150% de share o HP Você vê praticamente isso Porque cada hit Ele tem 30% de share o HP Se funcionar Ele vai share o HP Ele pode share o HP Até cinco vezes Até cinco vezes Numa partida Então tipo assim Isso aí já supera Ele ser meio papel Quer se curar Usa o HP Até se curar o suficiente Entendeu? Isso é legal Isso é legal É umidade bastante Cara Não tem como Olha Estou viajando a meia anésia Não sei nem o que fazer mais com eles Bravo Demais Fazer um time água É um time Fazer um time água com chuva Talvez eu ia botar ele com a May Eles né Com a May No time E o outro Depois eles com o Sidney Bagulho doido Bagulho doido Apesar que né Não sei se a Senna vai bater mais do que o Sidney né Mas Detalhes pequenos entre nós dois Porque aí vem a questão né Tem esses moves deles que não são muito fortes Então precisava de alguém com um bom DPS ali do lado Entendeu? A verdade é essa A mesma coisa aqui Tem o mesmo efeito Entendeu? Eles trocam lá Isso mesmo lá Night Slash e Water Street Game Então tipo Deve ser a mesma animação Mas mudando A cara do personagem E o Pokémon né E a coloração do Pokémon né Somente isso E aqui ele tem glória Do entendimento né Vamos dizer assim Do conhecimento Da Da Ciência Que aplica o Movegate Accelerator Em todos os aliados né E aumenta ataque Em quatro De todo mundo Entendeu? Ele tipo Quando a aceleração aumenta dela Dois de ataque E aumenta com todo mundo Então você já 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 Supre É pra obrigar os dois juntos Então você já supre O ataque lá da Serena Né E aqui Ele aplica O ataque especial em dois A Serena aplica quatro Nela mesmo Então já Já maximiza a Serena Ou só usando O Training Move Dos dois Entendeu? E aumenta a crítica De todo mundo Em dois Ela já aumenta a crítica Dela no máximo Então nem vai precisar disso Mas isso já ajuda O resto Do time né Você vai ter que levar Um a mais Um com ela Um com ele Apesar que parece que Os dois juntos Já são autossuficientes né Mas Se dá pra levar três Por que não levar três? E vamos aqui Cara Esse aqui vai ser difícil de ler Esse aqui é o O Training Move Double Ten Provavelmente deve aumentar É vazio Mas funciona em todos os aliados Tem o mesmo efeito né Quando o aliado Quando os aliados Aqui já é É manter isso aqui mesmo Esse aqui é quando ele recebe Então quando os aliados Ou seja Você vai Estratégia já Você vai usar o Training Move deles Depois os dois vão usar O Atletico Se puder trocar os tipos deles E conforme Conforme a partida Entendeu? Eu acredito que vai dar Pra fazer isso Então Já libera o Body Move Deles dois Entendeu? Condições Quando usar uma vez né Eu acho que Dá pra usar duas vezes Então aumenta a vazio De todo mundo Em dois estágios E acrescenta Physical Move Nesca Em todos os aliados Em dois Por dois estágios Quando ele tá Com Sai com o Move Dark E Não acredito Ele aplica também Dark Zone Quando ele tá Dark Então quando ele tá Dark Ele aplica Dark Zone Então eu tenho que prestar atenção Nisso também Tem que prestar atenção Pra poder saber Usar isso aí Pra que Signo da Switch Cyrus Dark Cry Se você agora Tem um Dark Zone Ah, que maluco Dá pra usar duas vezes Então é tipo Se tivesse dois Dark Zone Dark Zone E acrescenta Especial Nex Em todas as unidades Em dois estágios Então é muita coisa Tipo água E pode Caraca Ele tem dois climas Ele tem É o melhor suporte Do universo Ele é o top Ele é o Uber Ele é o Uber Ele é o novo Top U de suporte Não existe Suporte que causa Ou Dark Zone Ou chuva Pode escolher Pode botar os dois ainda Se der pra ficar Trocando de tipo Maluco Olha Tô chorando aqui Uma lágrima aqui Alucinante Alucinante Essa habilidade deles Cara Tá doido Não sei Promete Não esperavam Um final do ano Tão sinistro como esse Não são ótimos DPS Cara Já aviso logo Eles não vão bater forte Eu preciso de alguém Pra bater forte Eles vão ter Psycho Movie Eu acho que tipo Se o Psycho Movie Eu pensei que o Psycho Movie Trazia não É o Buddy Movie Que traz o Dark Zone Ou Ren Ele tinha comentado Teve um comentário nesse No vídeo e falou Mas eu pensei que era o Psycho Movie Não É o Buddy Movie Que faz Cara Tá doido Só sei o seguinte Tem muito ainda Pra falar sobre Vamos ver Próximos vídeos aí No canal Então eu espero que vocês Estejam com a gente Nos vemos Sexta-feira No giro do Bunny dele Nos vemos nos próximos vídeos Falou E fui